É a segunda edição da feira e com um intuito bem claro. O intuito é para poder incentivar os alunos, como nós, do Carlos Gomes, a escola, ela tem um curso técnico, que é o de administração e de instrumentos de sistemas. E esse é o intuito para poder trazer os alunos do nono ano, principalmente, que estão da escola ou que estão de fora, para poder conhecerem que a escola for nessa parte técnica também. E além do ensino médio, que é o regular, que não trabalha com o técnico, também poder conhecer, ter uma boa visão, algo amplo. Porque eles estão saindo da escola, do ensino médio, e eles querem ingressar na faculdade. E às vezes eles estão perdidos, eles não sabem o que querem. E o que acontece com isso, trazendo novas oportunidades, novos conhecimentos, novas mudanças, eles conseguem ter uma visão ampla do que eles desejam no futuro deles. A Feira do Conhecimento conta com a parceria das instituições de ensino superior do município de Pato Branco e colégios. A escola tem que oportunizar esses momentos para os estudantes. Aqui nós temos praticamente todas as universidades aqui da nossa cidade participando, mostrando as ações que elas desenvolvem. Nós temos o intuito, além de mostrar a possibilidade que os nossos alunos têm dentro do município, a nível de terceiro grau, de ensino superior, mas também motivá-los às atividades que tem dentro da própria escola. Porque na escola hoje já possui robótica, possui pensamento computacional, escrete, que são questões ligadas à tecnologia. Então eles conseguem ampliar essa visão que isso está muito maior do que somente dentro da nossa unidade escolar. Ela já está em toda a sociedade. Os estudantes puderam interagir, questionar e participar de todas as dinâmicas. projetos na área de tecnologia, inovação e educação. A Thais da Silva Oliveira, estudante do ensino médio do Colégio Carlos Gomes, também apresentou a sua arte. Eu tenho desenhado desde quando eu era criança. Sempre tive muita essa paixão por desenhar. Eu gosto muito porque me acalmo. É uma coisa que eu gosto de passar o meu tempo. E daí eu comecei a levar a sério, que foi quando eu comecei a fazer esses desenhos mais assim. Sim, mais bem elaborados, mais estruturados. E daí eu venho desenhando até hoje. Vou aumentando minhas dificuldades aos poucos. Thais tem planos para o futuro. Os meus planos é cada vez desenhar mais e aumentar a dificuldade. E se possível, talvez ser bem reconhecida, né? Se eu conseguir. Como que é? É lápis, caneta? O que você usa nos seus desenhos? Nesses aqui, que é mais em preto e branco, eu uso só o grafito da lapiseira. Agora, esses aqui, eu faço primeiro o esboço e daí eu passo o lápis de cor. E aqueles lá, é tudo feito a tinta. Horas desenhando? Nossa, muitas horas desenhando. Tenho que dividir meu tempo para cada dia, porque é bem demorado, bem trabalhoso de fazer. Mas é gratificante ao final, né? Sim. Nossa, me dá... Eu fico muito feliz de fazer assim, gosto muito mesmo. Criatividade também fez parte da Feira do Conhecimento. Música 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 Obrigado.